É um deputado comprometido, competente, trabalhador, humilde, enfim, é um deputado que tem muitas qualidades, que tem feito muito pelo Estado de Minas Gerais, pelo São Mateus, pelo Rio Doce, Jequitinhonha, Mucuri, enfim, para todo o Estado de Minas Gerais. Por isso eu apoio o Leonardo Monteiro para continuar esse grande trabalho que ele vem fazendo em todo o Estado como deputado federal.